Meu bem, você é tão bela Mas só a beleza fria Tão fria, é fria É o sol que não me aquece Nem me irradia o dia Vazia, vazia É uma linda paisagem Papel, parede Água que não molha Não mata a sede É feito com gonzide É feito anestesia É rio que não corre, não desce É rosa que não morre, nem cresce Você é como praia artificial Sem sal Sem sal Eu me apaixonaria Se você tivesse ao menos uma estria Algum defeito grave Hipermetropia, uma verruga no dedão do pé Talvez até te amasse Se não existisse espelho entre nós Se você ao menos levantasse a voz Se você tivesse um palavrão Se você tivesse um abraço Eu me apaixonaria 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 O meu bem Eu me apaixonaria Aplausos